Agricultura é o assunto agora. Promover a geração de renda no campo com a garantia de compra da produção, reduzir custos tributários das empresas e ainda ajudar na preservação do meio ambiente. Uma conta que fecha graças ao selo biocombustível social. 60 mil famílias da agricultura familiar estão sendo beneficiadas pela iniciativa. O selo biocombustível social é um certificado que o Ministério da Agricultura concede a empresas produtoras de biodiesel que apoiam os agricultores familiares, comprando, por exemplo, a matéria-prima produzida por eles. Em troca, elas recebem isenção de tributos e participação diferenciada nos leilões da Agência Nacional de Petróleo. Atualmente, das 51 empresas produtoras de biodiesel no país, 41 já possuem essa certificação. São 60 mil famílias beneficiadas com a comercialização de mais de 3 milhões de toneladas de matéria-prima, chegando ao valor de R$ 4,6 bilhões, segundo o levantamento mais recente do governo federal. Resultado comemorado pelos agricultores familiares. O agricultor familiar, com isso, tem assistência técnica, está inserido no processo produtivo e não tem nada a perder em relação aos grandes produtores em produtividade, em capacidade de produzir, de entender e de transformar a sua propriedade em uma propriedade rentável. Além de levar assistência técnica aos pequenos produtores e ajudá-los a ter acesso ao mercado, o selo biocombustível social também incentiva a produção de energia limpa. O biodiesel é um biocombustível que é produzido a partir de fontes renováveis de matéria-prima. E, além disso, o produto da queima desse biocombustível é muito menos poluente do que a queima do diesel fóssil. Portanto, é um biocombustível que permite o estabelecimento de uma matriz energética mais limpa no Brasil.